Lara, meu amor. Uma das coisas que sempre pensei na vida foi sobre casar. Mas devo explicar, esse pensamento não era necessariamente dos melhores. Sabe aquele medo que dá quando a gente não sabe se está fazendo a coisa certa? Então, esse medo desapareceu quando a gente começou definitivamente a conversar. Mas depois de pouco tempo, tudo ficou bem claro. Sabe aquela pessoa que quando você está com ela não gostaria que o momento acabasse? Fui entender que isso era a descrição do que é felicidade. Felicidade é aquele instante de vida que é tão bom que você gostaria que não terminasse. É mais ou menos quando a gente visita algum lugar e é tão legal que a gente vai embora desejando voltar. Ou quando a gente saboreia algo bem elaborado e mesmo sem fome, a gente repete só para ter aquela sensação boa novamente. E logo eu percebi que dia após dia queria estar novamente com você. E um pouquinho depois percebi que queria ficar o resto da minha vida com você. Descobri que quando a gente percebe isso, a gente não pode deixar passar. E por isso estamos aqui, na frente de todo mundo, tendo a conversa mais séria da nossa vida. Porque eu encontrei em você a minha felicidade. Encontrei ela no jeito que a gente se diverte quando estamos juntos. No seu jeito de se entusiasmar de uma forma muito única. Na forma que você ouve minhas histórias de pessoas que nem conhece e fica ali imaginando. Na forma como você ri e é carinhosa. E principalmente naquela forma que a gente não tem palavras para explicar. Que se resume apenas em amor. Enfim, estou aqui. Porque quero você comigo. Nessa nova caminhada. E se depois de tudo isso, ainda ficou alguma dúvida. Só vem comigo que no caminho eu te explico. Te amo pra sempre. Agora é você, Lara. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui, esperando minha vergonha de falar diante de tantas pessoas. Para resumir um pouco do que sinto. Posso começar pelo nosso primeiro encontro. Desde aquele dia eu já sabia que você iria mudar minha vida de alguma forma. E eu não errei. Você me conquistou com o seu jeito leve de ver o mundo. E eu soube naquele momento que eu queria você. E olha que a minha mãe sempre me falava que eu iria sentir quando fosse amor de verdade. Dizia que era impossível. Paguei minha língua bem feio. Você chegou e mudou tudo. Mudou meu jeito de pensar. Mudou meu jeito de agir. Meu humor. E me fez perceber o quanto eu era capaz de amar. Só tenho que te agradecer. Por estar sempre ao meu lado. Nos momentos difíceis e nos mais alegres. Posso afirmar que nossa essência do começo do namoro veio com a gente até agora. O seu jeito de conseguir dar risada das minhas piadas. De entender a minha fome. De conseguir tirar um sorriso quando eu sou com um bico enorme. E as nossas conversas mais aleatórias sobre os assuntos mais loucos. Até porque você foi meu amigo antes de ser namorado. Me ouviu durante horas. Sabe dos meus sonhos. Dos meus pesadelos. Você, dentro da sua incrível essência, me deixou ser eu mesma. E me amou do mesmo jeito. E por fim, como dizia Ted Mosby. Existem um monte de pequenas razões para grandes coisas acontecerem em nossas vidas. E hoje eu só tenho que agradecer a essas pequenas razões. Porque elas nos trouxeram a gente a esse grande momento. Que é poder prometer, diante de tantas pessoas, que vou te amar pelo resto da minha vida. Te amo eternamente. Ai, que lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.